Olha o Palmeiras no ataque de novo, vem trabalhando na direita, sempre ele, Marcos Rocha. Protegeu, ganhou pra cima do Nátio, belo passe pro Verón, girou bonito, escapou na esquerda, o passe é pro Wesley, dominou, limpou, bateu, golaço! Goooool! 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 Wesley! Uma aula de seriedade, calma, frieza e finalização! Na jogada do Marcos Rocha, o passe pro Verón, a visão do raio que achou o Wesley sozinho na esquerda. Ele ainda teve tempo de cortar o Guga, levou pra perna direita e no cantinho esquerdo do Everson bateu com força. A rede balança, a torcida canta, vibra, meu coração se alegra e o Verdão tá punido na frente! Que golaço do Wesley, Ronaldo! Uma pintura, um golaço do Verdão, jogada construída pelo lado direito e que jogada do Gabriel Verón, recebeu a bola do Rocha e parece que jogou com as mãos. Pro belo domínio do Wesley, teve tranquilidade, cortou o zagueiro e mandou no canto esquerdo. Sem chances para o Everson, bonito na frente e versão. Verdão vence, 1 a 0, Bruno Marcos. 1 a 0, Verdão na frente, respira fundo, vai Patrick de Paula, correu, bateu, perdeu! Uma pancada e o Everson foi buscar o Palmeiras e os pênaltis não nasceram um pro outro, Ronaldo. Não, não, mas mérito do goleiro, hein? Foi buscar uma pancada do partido. Ele telegrafou de que ia bater, né? O Everson sabe que bate no canto esquerdo e ele bateu ali e o goleiro pulou. Se antecipou na jogada a batida forte e a defesa do goleiro Everson. Escanteio pro time do Palmeiras, vem pra bola, Patrick de Paula, mandou no segundo pau, Everson, falhou, Davidson! GOOOOOOOL! É! É do Palmeiras! O palhaço Casquinha meteu a testa na bola! O Everson fez um milagre, pegou um pênalti absurdo! Na sequência, falhou na saída de bola e o palhaço Casquinha meteu pro fundo da rede que balança! A torcida canta, vibra, meu coração se alegra, o Everson dança e o Verdão tá na frente, Ronaldo! Mais uma vez na frente! O menino maluquinho na cobrança de esquenteio ficou ligado! A bola veio no segundo pau! O Everson saiu caçando borboletas e sobrou tranquilo! De cabeça, sem goleiro, balançando as redes! Gol do Verdão, mais uma vez bonito na frente e agora dois pro Palmeiras, um pro Atlético Mineiro, Bruno Massa! É!